Legendas por TIAGO ANDERSON 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 com elixir e tem para eu curar minha vida se eu precisar ok deixa eu falar que eu acho que eu tenho cuidado na sua aventura se você estiver em perigo pegue minhas drogas de vida você coletar 10 dessas sua energia irá ter mais um coração tenha cuidado ok é life drops não é o drop de vida você coletar 10 você tem um coração novo um coração azul que aparece embaixo dos corações rosas que tem lá em cima eu já já explico melhor como é que funciona aí esquema de corações tá peguei aqui o cristal do rancor esse cristal ele serve para abrir a primeira dança então vou precisar levar ele comigo porque esse jogo é feito de várias camadas né igual ao rondo uma depois anterior né que era com chão é que também é assim você entra nas casas na frente ou para trás bem interessante bom que aí já faz acha aliás lá pula lá bate com a espada dela né ela defende se você apertar para baixo ela ela pula atacando para cima e para baixo também e esses são os movimentos básicos dela e ela pode andar caminhar normalmente você apertar duas vezes para a direção que ela tá olhando ela corre então o homem que salva o jogo é o velho do save e agora eu posso dizer que o jogo que eu gosto tanto chantei é bem baseado nesse nesse jogo aqui assim dá para ver todas as coisas daqueles de chantei nesse aqui mas eu acho que só coincidência mesmo eu acho eu vou matar bichinho coletar dinheiro de um em um ok vocês viram que eu não levei dano ali né o que acontece esses inimigos quando você encosta neles você não leva dano aí você que eu não levei porque ele tem um corpo de chamas né é você leva dano de inimigos que atacam né o ataque dos inimigos é certo inimigos é desse jeito né que tem fogo eletricidade em volta do corpo sei lá espinho aí vai ser levadão não encostar é outra coisa aqui no nesse jogo ele tem um esqueminha e tem dois esqueminhas né para você ganhar muito dinheiro no começo do jogo um deles é acessar o debug menu né a loja eu não vou fazer isso nem foi ensinar para vocês como é que você faz o que eu meio que considero quase que um cheat mas tá no jogo você pode acessar e tal eu não vou fazer isso a segunda coisa é você tentar conseguir 777 moedas você conseguir esse essa quantia exata e também você ganha um adicional de sete mil gols olha só isso não é trapaça né o lanche 77 né essa coisa que tem no pai da fantasia 7 inclusive se você conseguir esse essa quantia de dinheiro aqui no começo do jogo né até a torre muda lá dentro também ou vai ser um grande de um adiantamento e eu vou tentar pegar mas eu não conseguir deixa para lá eu vou seguir a vida ok então tá vocês viram que eu ganhei um coração azul ali né é porque eu peguei 10 life drops e esse coração azul que se formou dos 10 life drop ele serve como um coração reserva eu tenho quatro corações de vida né vou usar isso aqui no caso três básicos e um adicional eu posso expandir os corações rosas comprando armadoras novas e os corações azuis só posso expandir coletando life drops que tem durante o jogo todo é entramos na torre muda a partir de agora não tem mais volta e não dá para voltar lá para as áreas anteriores é esse jogo ele segue uma rota mais linear se você deixou algum life drop para trás algum item importante assim colecionável já era não tem como voltar para pegar aqui tá bloqueado tá liberou o caminho da direita aqui ok você pode subir cordas e se você apertar duas vezes para cima ela sobe mais rapidamente eu não sei o que aconteceu mas e esse jogo é bonito né pô magadrar fez bonito aqui em alguns gaps apareceu um tesouro é a chave para uma das portas que está trancado trancado aliás lá embaixo é chv não conseguiram traduzir todos os caracteres né que socorro e três bem que esse jogo originalmente só saiu no o japonês do japão ele foi relançado mais tarde para coletor nas playstation dois é e para o ir também né que saiu uma versão em inglês original delas acho que para o ir virtual console mas essa aqui é uma versão traduzida por o br br obviamente resolvi trazer porque não né jogar o jogo em inglês é meio de sacanagem quero dizer eu mais de inglês não sei que sabe quem você fala inglês mas às vezes é é mais rápido e direto no português mesmo bem mais fácil inclusive eu tenho um recadinho para vocês aparentemente o megaman led zoom recebeu uma tradução por fãs 100% em português inclusive aparente aparentemente tem legendas eu ainda não testei eles adicionaram legendas em português nas cutscenes e seria ótimo para mim né porque eu não ia precisar ficar legendando mas eu já terminei megaman led zoom e 2 então é e o mesmo cara já tá trabalhando no segundo já então gg para quem quiser agora eu não lembro o nome do canal do do cara é bem recente se você procurar aí no youtube provavelmente vão achar eu não vou colocar o link aí porque eu não sei se eu posso né mas eu aconselho que vocês procurem o canal brasileiro só procurar tradução de megaman led zoom coloca filtrando assim de sei lá nesse ano de 2022 o mais recente que você encontrar é o canal dele ok e aí beleza matei todos os quatro lobos formou uma escadinha aqui e aí e aí eu posso defender os socos dele com o escudo e aí o lobo em se ele não machuca viu mas se você for atingido pelos socos leva dano e é assim que este jogo funciona tem inimigos que vão te causar dano é só por atacarem você e não por você encostar nele ok 732 moedas se eu conseguir 777 por seria ótimo tem que ter uma chave vamos abrir para aqui peguei espero que não fique faltando nada é porque depois que eu avançar na história aqui né derrotar o chefe dessa torre eu não consigo mais voltar aqui 775 792 passou tudo bem problema não essa porta que faz eu voltar lá pra baixo não quero eu não sei se você tiver pressão de um coração aqui tem um ciclope se eu matar ele ó life drop e ele só aparece uma vez esse cara e eu consegui uma barra de ouro tá aqui no inventário você pode vender ele né para uma um npc que compra na cidade quanto mais você avança na história do jogo é é mais por mais gol de ele vai oferecer né é por essa barra de ouro então se você quiser ir juntando tá vontade é até uma boa para principalmente para quem não conseguiu 7 milhões aqui no começo eu realmente recomendo tá tem um life drop aqui só que você pegar ele vou ter que dropar aqui e cair né ok vamos pegar tem um carinha do save eu vou salvar o jogo agora e aí eu caio eu volto para cá e a 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 Continuado correndo Se você passou do dinheiro Você pode fazer o seguinte Você pode usar aqui a máquina De recuperar corações Gastei 100, olha só Fiquei com 762 golds E eu posso tentar de novo Tem algumas tentativas Já passou Passou fé a batida Não é pena Eu posso tentar isso mais de duas vezes Ou você pode salvar o jogo No velhinho do save ali E tentar conseguir os seus 777 golds na tentativa e erro Se você conseguir Perfeito Tá, eu vou tentar Porque não é tão difícil assim Mas se eu não conseguir Eu vou seguir em frente Eu tenho três tentativas Eu não vou fazer o esquema De salvar o jogo E tentar de novo Porque senão Eu vou ficar aqui o maior tempo Bom, dá pra passar assim Só que você tem que levar dano Pra comprar corações 758 golds na tentativa e erro 758 golds na tentativa e erro 758 golds na tentativa e erro Ah, como eu imaginei Vamos ver Quanto de dinheiro eu consegui Farmando aqui Fazer uns 850 mais ou menos Aí eu tento mais uma vez Tá, eu posso tentar lá em cima Caramba 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 Passei Passei Bicho 152 Nossa Dropou muita grana 870 Se eu comprar mais um desse aqui Agora eu só preciso de uma moeda Agora eu só preciso de uma moeda de 7 gold Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar salvar o jogo E conseguir uma moeda de 7 O que acontece é que a RNG das moedas Elas Bom Como que eu posso dizer Elas são meio que pré-determinadas Existe pouca RNG em relação a elas Por exemplo Mesmo que eu salve o jogo O mesmo inimigo Eu tenho uma chance De dropar a mesma moeda A mesma quantidade de moeda Mesmo que eu salvar E Dar save Dar load aqui Como vocês podem ver Eu tentei fazer isso em off Pra ver se eu ia conseguir Garantir um save reserva Mas Eu não consegui Não tive sorte 787 Passou direto E agora Eu posso resetar E tentar de novo Só que é o seguinte Aquele bicho vai dropar a mesma moeda Sabe Então eu tenho que tentar com outro Deixa eu ver Talvez esse 779 Hum Foi por muito pouco Tá Vou dar mais um reset Eu falei que eu ia fazer isso Mas aqui estou eu fazendo Ops Vamos lá Eu não queria perder essa oportunidade Tá E se eu tentar derrotar Outros inimigos Bom Existe uma chance De eles droparem a mesma moeda Por causa do RNG E tal Deixa eu ver Eu resolvi descer Ah Eu caí aqui de novo Não era pra eu ter caído aqui Tudo bem Resetou ali O negócio lá Dos lobos Deixa eu ver Tem que derrotar esse lobo aqui Pra eu poder subir Tá dropando corações Eu não sei se isso muda A quantidade de dinheiro Que eu vou ganhar Da próxima vez Tá Acorda pra não cair Não quero descer tudo não Se eu pudesse voltar Lá naquela floresta A gente tem os slimes Que dropam apenas um de moeda Eu poderia conseguir Sete moedinhas Facilmente Mas o jogo não permite Que eu volte mais lá Não é pena 779 É, não deu pessoal Não deu Então Vou seguir em frente Não vou ficar tentando mais não Não foi dessa vez Bom Pelo menos Eu já tenho certeza Que eu explorei Essa torre toda Já posso ir pro chefe Só pra não levar dano Continua subindo Já dá tempo Nossa Eu pulei pro lado errado Burro Já não tem mais Pera Curações de cura Ih, resetou Olha, eu não sabia Que isso resetava Eu pensava Que ficava vendido Tipo Hum Estranho Ah, então você pode Ficar tentando aqui Indefinidamente Só preciso de duas moedas Quais são as chances De passar direto Tudo bem Você pode fazer aquele esquema De comprar corações Né Eu quero verificar uma coisa Uma coisa que eu nunca tinha percebido Nesse Nesse jogo aqui Eu vou aproveitar Pra verificar agora Deixa eu ver Deixa eu matar esses inimigos aqui Ó, vendido Aí eu compro O que que foi que eu fiz Pra reset Resetor Eu não sei Eu tenho que voltar Lá em cima Pra Pra ver se resetou Lá A máquina de vendas Porque se ficar tudo vendido Eu só posso comprar três vezes Né Vocês perceberam Mas Aparentemente Quando eu desci ali Eu tive a impressão De ter resetado Eu tenho que ver isso de novo Essa é uma informação Muito importante Eu não sabia disso Inclusive Eu tenho mais uma chance De conseguir Ó 777 Vou tentar só mais Dessa vez Mas fica aí A dica pra vocês Se vocês quiserem tentar É questão de sorte Nem sempre o jogo Colabora Mas eu já consegui Tantas vezes Ah Posso ser direto Não Não resetou não Tive a impressão De ter resetado Outra vez É Enfim Pô Já que só tá faltando Mais uma Por que eu não tento A última vez Né Não custa nada Tá Vou farmar Uma graninha Aqui Tá bom Tá bom 806 Hum Ok É bom levar dano Porque senão Você não consegue Comprar corações Se você tiver Com a vida cheia Ok Essa vai ser minha Última tentativa Agora vai 723 É rápido que a gente Chega lá 773 Já vai 780 Quer ver 92 Quando não é 773 Ele pula pra 80 Ou pra 792 Eu já percebi Que isso acontece É Não deu muito certo Não tive sorte Meus caros Eu tentei Tentei De diversas formas Possíveis Eu poderia ter salvado Lá no velhinho E ter dado load E tentar E tentar Mas as chances Da RNG Colaborar São muito baixas Porque as moedas Meio que já tem Um padrão De valor Pré-determinado Pra cair Ah Eu tenho que descobrir Que valor é esse Bom Eu não vou tentar Tá Vamos lá Vamos enfrentar o chefe Essa Naga Naga Sei lá Você viu Eu não levo dano De encostar nela Mas Se eu for atingido Pela Pelos braços Dela Pelo ataque Dela Aí eu levo Errou É legal Que a Essa vai pulando Cambalhotando Pra lá Ok Aqui está Uma lâmpada Mágica E agora A gente vai usar ela Pra poder sair daqui Vamos invocar O gênio feio Pampacapam Papapapam É Quem é você O novo mestre Ah bem Outro século Outro pra obedecer Os redes não estão conseguindo O respeito que Usam Costumavam Que esse está pedido Por muitos séculos O que você disse Você deseja ver o mundo Bem Fazer viagem Seja minha especialidade Por favor Tenha minha honra De ser seu Transporte particular Para o coração Do mundo monstro Rapadagna Lá Com certeza Você Irá achar Algo Achar algo Que você está procurando Vamos pra lá Ok Vamos lá É Eu estou vendo A dificuldade Que os tradutores tiveram Com poucos caracteres Ó Tá vendo Seed Rapadagna Não cabe tudo E as vezes Sai um português Meio estranho Tá Eu posso Me curar aqui E é isso Bom Eu posso deixar Para explorar a cidade No próximo vídeo Então Vou salvar o jogo Aqui Eu podia Eu poderia ter lido Isso aqui Né Tá É pra visitar a rainha Né Ok Salva aqui Não tem problema Não Não tem problema E no próximo sábado Estamos aqui De volta Com a série Né E eu sei Que esse jogo Tem um remake Pessoal Eu não tenho Esse remake Na Steam Eu gostaria de ter Até Mas se eu fosse Jogar um remake Eu jogaria lá No meu canal Considerando Que aquele Clássico A gente tem Que dar Prioridade A jogos clássicos Mais antigos Então Eu resolvi jogar Esse aqui mesmo Bom Então Eu vou ficando Por aqui Eu espero Que a gente Se veja aí No próximo sábado Não se esqueça De dar uma passada Lá no meu canal Tem muitas Coisas legais Lá Altas séries E também Tem essa série Completa lá Mas não assistam lá Assistam aqui Todo sábado Estamos aqui Pra Nos divertir E não se esqueça De assistir também O outro pessoal Que posta aí Também Durante a semana Valeu gente Um grande abraço Pra todos vocês Eu vou ficando por aqui Tchau tchau E até mais Fui